Oi tio, passou cara, demorei pra ligar o celular, ó lá lá lá, bem-vindo Tá vendo nóis não, essa cutia, olha, cutia tá doida, tá cega, agora que foi, olha lá Olha lá, cutia boba da pega, lá chegou, rupiou a doida, cê é louco, tava vendo nóis não, tá cega, tá correndo da onça trem Olha aí, ó, tamo indo aqui pegar umas tabarana, eu acho que ainda mais tabarana e piau aqui, tô com saudade dos piau, como tá comendo piau, irmão? Cutia correu aí pra dentro, ó, você deve tá tranquilo aí Ó, tá querendo ver quem pega aí dentro, hein, não tem nada Já peço pra vocês curtir, compartilhar, ajudar nóis aí, que Deus venha abençoar todos, que Deus venha colocar as tuas santas mãos sobre cada um de vocês Que Deus venha nos proporcionar uma pescaria abençoada, com muita, muita fisgada, né, filho de alarme? Uhum, e é isso aí, sem mais enrolations, Deus abençoe a todos E que essa pescaria venha ser uma pescaria muito aqui no mesmo lugar, né, velho Muito abençoada e com muita fisgada, que Deus não comoda, bora pescar Aí, ó, tá aí, pessoal, vê aí, ó Porque ela tá com o lambari também, né, só o tá Mostra aqui perto, né, pessoal Não precisa sair aí, a bicha, não Você que tá com controle aí Aí, gente, primeira do dia Quantos grilos, filho? Uns 10 Sorte, tá, bicha aí Vai pra vida Isso aí, ó Uhul, pega mais Olha, tamanho da tubaranda, cara Ó Falei pra você que tá lotado com a baranda aqui Aí, você pegou o que aí? Olha o tamanho desse lambari Hã? Lambari de grande Ah, você me desculpa, mas eu vou ter que gravar com a baranda Depois você traz aí o lambari, guarda Ó Olha o tamanho da tabaranda Falei pra você que aqui tá lotado com a baranda Olha isso Tá um sérgio dourado Tá ligado aqui? Tá Pessoal da baranda do nosso riozinho Que linda Olha aí, ó Dourado branco nosso Vou bem pegado Não tem pegado nada Facinho soltar Soltar a bicha aqui Aqui não, filho Aqui vai pra vida Não tem negócio de ficar fritando, não Peixe que nem que é proibido Então, a baranda não é proibido Mal o tamanzinho Vai Vai crescer Vai embora Vou pegar mais Tubaranda? É É? É Olha aí Tubaranda ou pira, cajuba? Tubaranda Olha aí Tubaraninha mesmo, ó Cardungo e tubaranda Tá lotado Quantos quilos, filho da Lerme? Uns 80 Segunda tubaranda do dia? 80 quilos Quantos, filho? 80 80? Só o 8 É bonito, hein, Guilherme, né? Bichinha bonita, né, caralho? Segunda do dia? Rapidinho Aí, ó Vou soltar pra você aqui Pra você estar gravando aí Pra mim que é mais fácil Uns guilos, filho da Lerme 88 Só tá Aí, segunda tubaranda do dia Será que tá lotado? Hoje os douradinhas aí tem descanso Pegou? Olha aí, falei pra você Que tava lotado Vi elas Um monte da bexiga aí, gente Mais uma pela cajubinha Uma aqui, a posição da cama Que tava ligando Uns guilos, né, Lerme? Uns 8, né? Soltinha Vou soltar Vamos pegar mais Pegar mais O que você fez aí Você fez errado Mas eu chamei o cedo Oi? Eu brinquei você Como ficou, não? Na hora que eu tinha pegado Eu brinquei você É, sabia que tinha piau aí 10 quilos de piau Olha aí, com barulho de abençoado Pega mais Peixe Peixe Te fisgo de longe Te trago no molinete Um bicho bem grande Ah, baby Pegando dourado E pira pro tanca Os peixes estão aqui É, baby Quando eu quero pescar Olha só, piau Olha outra pira Pira cajuba Pira cajuba de novo É Mas tá lotada Olha o tamanho da Lapa One guilo, filho, Lerme? Uns 8, né? Pira cajubinha One guilo, filho 10 quilos 10 quilos de piracajuba? Olha só Olha, tá gravando hoje, velho Ligava um vídeo por ano Agora eu vou começar A pinga, a pinga Não deixa gravar mais Ah, tá Vamos pescar Mato da porra, hein? Ó Pareceu Piracajuba, será? Deve ser O piau Rapaz, já roubou a isca Eita, pega Tem um carduba aqui Trava a isca aí pra mim Você é doido O que é que passa aqui, bicho? Pô, Deus Tem que ficar bingo, bicho e dá raiva e aí o primeiro sabe mas eu tenho que abrir mata para ele é que passar de boa a clara o cabra safado tem um cardom de piracajuba aqui nesse canto, só tá cá, eu nem quero, não quero saber de piracajuba não, passa para cá, tenta passar aqui, não dá feita peraí, tá doido, o bicho tá muito duro aqui, solta, vamos pescar aqui na frente, ver se não é pegou outra coisa, tá cheio de piracajuba aí, ó, ó, não parei, piracajuba, né, falando pra você que tá lotado, tá cheio, meu Deus do céu, mas tá cheio mesmo, cara ali, hein, tenta tirar minha vara dali, porque, meu anzol é grande, eu pego essas bichas aqui, olha aí, muito grande o anzol, vou pegar elas, posso soltar, tá cá lá e pegar, tá o cardumo, achei os cardumo deles agora, hein, demorou pra achar os peixes, agora veio, né, tá lotado, lotado, daquela curva ali pra cá, tá lotado de peixe, piracajuba, né, por enquanto só, ó, ó lá, vai pegar outra aí, ó, ó lá, lambari? tá lambari grande a pomba, olha, uns guilo, 10 quilos? 30. Olha só, olha só, vou pegar mais, joga lá e pega outra, mesma isca, ó, só cansar o pequeno, tá armado aqui, ó, só esperando a tubarana grudar, dourado não apareceu nenhum pra essas bandas aqui, hein, vai pegar outra, olha só, Wilson, aqui pra baixo o bambu tá envergando, olha só, olha só, pegando o rio azul, rio azul, hoje não foi tão boa não, né, foi, deu pra pescar, assim, três horas tem que sair pessoal, senão não ia pescar mais, mas, deu pra pegar umas tabarana, umas piracajuba, lambari, piau, né, uma pescaria mais ou menos, pra quem, lá não pesquemos tanto, mas foi boa, tá gente, pesquemos aqui umas três horas só de pesca? é, três horas, três horas de pesca? é, chegou aqui uma hora, pra descer aí também, tava muito sujo, cara, ali pra baixo tá feio pra descer, tá ótimo, pescaria gostosa, aqui os dourados não tá pra cá ainda, pode tá, só que nós não pegamos, mas piracajuba tá, tá lotado, esse pedaço aqui pra baixo, e pra baixo ia pegar muita elas, né, esse aqui é o pior coisa que tem no meio da pescaria, esse mato, né, rasga o cara todo, rasga a roupa, rasga o carrapato, o cara tem que vir com CBP, com uma bota dessa daqui, que se amarra, pra não subir, e mesmo assim sabe algum de vez em quando, calça não pode ter esses buraquinhos, mas eu enchi de CBP, CBP na parte dos buraquinhos, pra não encher o saco, mas é isso aí, pescaria assim mesmo, um dia que pega muito, um dia que vai pegar menos, mas o que importa é o cara pescar, se divertir, se trair, gostoso demais, agora eu quero ver como é que não sai daqui, ali, olha que lugar fechado, teria, teria, eita pega, aqui é um buraco, vamos passar aqui nesse buraco, porque aqui ainda não passa, né, ali nem se quisesse, eita doido, meu pai amado, passar dentro desse buraco aqui, você não dá pra ver nem o chão, olha, é uma mina né, ainda bem que é estreito, cheio de rastro de bicho, tem um carrapato aí, que se bem a Deus, mas é isso aí pessoal, até o próximo, com mais fisgada bruta pra vocês, tamo junto, Deus abençoe a todos, tamo junto, tamo junto, tamo junto.